o pessoal bom dia você gente pessoal vai dar 9 e meia né daqui a pouquinho Beleza com vocês gente seguinte é segunda e décima né que a vinte não se é eu acho que segunda e décima né e já foi a décima nona o cinco a décimo se esqueci o nome gente vou colocar lá no YouTube que não sabe 20 pergunta tipo 20 20 tá eu não sei o nome tem que estudar de algoritmo romano gente vamos lá pessoal bem-vindos vocês tá vocês estão aqui agora né gente hoje a pergunta de puff né vamos gravar agora né gente a nossa pergunta de puff 20 tá não sabe então gente eu vou dizer para vocês né tempo tá bom né tá chovendo demais né gente tá chovendo muito né o caso do pica-pau Rogério ele tá muito culpado esses dias tá falando por um aqui que tá muito culpado por isso que não teve tempo de gravar vídeo para vocês hoje mas já é sexta-feira ele tá ocupado tá ele deve ver esse negócio com o Jerry mesmo negócio que tem problema né aí o pica-pau tá ajudando ele tá por isso que não tá aparecendo aqui no vídeo porque tá muito culpado tá amanhã ele é todo vocês aí quem sabe tá bom pessoal gente vou falar aqui agora internet direitos autorais né e danos morais na internet tipo assim se a pessoa né tiver gravando alguma coisa né tiver adicionando uma pessoa e gente vai xingando as coisas né gente xingando a pessoa de qualquer jeito para tomar um tido que sei lá o que sei lá o que né bom então gente vamos agora gravar agora né gente que algumas pessoas né e a gente não tem confiração né então gente é danos morais né gente é que não se facilita né o Juan né ele fez alguma coisa errada né o Instagram dele né pessoal aí ficou toda hora falando a vida dele aí né bom então a gente a gente tá reduzindo né gente para poder dizer né então a gente significa né gente porque a gente não tensão né o outro vai arrependido né gente que eu acho que ele fez né a gente tá reduzindo né bom então gente danos morais né gente é uma coisa né gente que eu perigoso né você ficar mexendo as coisas que eu sou conto os carros do ex-dente xingar os amigos da escola deles né eles xingaram de brincadeira né eu fiquei bravo com eles né porque estão fazendo aquela besteira né gente a besteira que não era para fazer eu briguei eu passei raiva da vida lá na reunião do Raimundo né o Raimundo deixou reunião tudo para gente né falar né a gente pediu permissão do Raimundo né gente a gente falou lá no dias boas para ir lá né então a gente tem que ter cuidado com as coisas mais finais né esses carrinhos também não sabe que estão perdendo né mexe Instagram Instagram é uma coisa né Facebook Facebook é pior mexe nas redes sociais você vai preso viu assim mexe em rede social preso viu por isso pega para pegar o Raimundo aqui né para não se arrepender né então essas coisas mais finais né gente os carrinhos não se facilita né factura efeito mandando aquelas fotos horrorosas de demônio de vomitando de dedo assim toma não sei do que né aí gente as coisas fica complicada né factura efeito amanhã eu vi uma figura e passando o dedo lá para o pessoal né prendi o factura efeito foi o Francesco aquele factura efeito o Rinaldo postetano né e o Luiz Miguel né são cinco carros que estão presos né eles foram presos por causa disso e não é gente aí essas coisas pode acontecer jamais né quando alguém te envia uma mensagem xingando né gente como disse o Juan passou por essa também uma menina xingou ele sei lá do que se não sei se ele nasceu autista no inferno né falou assim não não sei se se ele nasceu no liceu no inferno não sei o que né isso é falta de respeito né eu posso puder isso também né os colegas que não agradar o Juan vou falar xingar as pessoas no Instagram né gente aí a mãe dele ficou com o celular dele né gente ou aí eu tenho a desabizar burro especial né para aprender esse dia tudo falando o Juan e com uma fez coisa errada né uma tá pagando que ele fez né gente então uma foi lá escreveu aquela bobagem né com aqueles carrinho né facilita a vida das pessoas né Instagram é uma coisa muito essencial você tem respeito postar coisas boas né Facebook tem apostar coisas boas que interessa né não essas coisas que interessa a gente né gente a gente tem que ter facilidade né você não pode postar um vídeo de uma foto de alguém Instagram porque senão de processo de anos morais né se for da Patrícia e a Fábio lá não tem nada não não tem nada né se for pessoa desconhecida ela fudeu o Juan fudeu para ele né não pode né gente fazer essas coisas né gente o anto vai se prometendo que ele fez né ele se nega por causa disso mesmo né se nega pelas besteira que ele fez né esses carrinhos também teve um juízo né passei raiva lá na no fed né na reunião e na outra reunião uma hora hora né pessoal uma hora de vídeo gravando lá brigando com esse carro né filmou brigou a dango fluxo né a gente ficou com baita raiva deles aí por isso para castigar por causa de dia aí né então é fácil né gente e quando for a minha aula quando eu dei a prova lá ficando a ponto né eu passei raiva com eles lá né gente briguei com eles né ele parou com essas manias de ficar postando coisa né acho que é tal de Ketlin que xingou lá no Instagram e o povo ficou tudo vendo lá né aí por isso que chama ele assim de doido né gente chama ele xinga ele lá do colégio né pessoal porque o Juan significa que tá xingando ele porque ele tá pagando o que ele fez né gente isso é pagar é desconto na pessoa uau viu bem feito viu então gente pode mexer com essas coisas ou não né pessoa desconta na gente quando xinga o Juan manda ele tomar um sinto que ele começa a chorar no colégio né gente isso significa para o que você fez você fez o que você quis né pode mexer com esses meninos não meu pai vai me dizer falando para ele mexe com esses meninos não que vocês vão descontar em você né qual que ele chorava então às vezes lá o melhor bosta reclamou que ele chorava que o menino que ele fez um álcool menino lá e me descontou nele né então você não pode fazer uma coisa dessas não né gente isso é muito perigoso né então Instagram foi feito para ver via coisas boas né né então gente ele via um xingamento desse né isso factura efeito envia dedo assim demônio gente vomitando café assim aquela feia né factura efeito não xingou não se eu fico mandando um visivo lá xingando dedo assim tomando o que né então gente a gente tem que ter proposta né gente o anto pagando o que ele fez no colégio né descontar também que nem chorou no risco de netificação que ele chorou no colégio né sair pagando o que você fez né mexe com esses meninos que você quis né mexe com esses meninos que descontem você né começa a chorar à toa no colégio manda ele ficar reclamando que ele fica chorando no colégio né chorando isso é que porra porque mais mil vezes que chorou lá no colégio né gente com essas bidanças dele né gente o ano tá acabando já não vai conviver mais com eles mais né volta dois três semanas para as férias né joan o anzinho né sentindo confortável né gente com isso né gente então a gente também significa né gente os carrinhos não tem piridade né e tem que viver no lado deles o que é deles né gente factura efeito francesco né esses carrinhos né tem que ter uma maioria mexe instagram mandar uma foto xingando a pessoa pessoa denuncia né então gente passa trote para polícia vai preso né fodeu né então gente a gente tem que ter respeito né gente para andar com coisas boas né a gente não pode inventar com coisas ruins não pessoal essa pessoa acaba descontando a gente não pode não gostar né então melhor não mexer com esse povo o an tá vendo né então tá então pessoal os carros estão arrependidos o anzinho também tá arrependido né facilmente né pessoal não queremos problema gente já pra vocês tá pessoal quem gostou desse vídeo deixar que você gostei tá o pica-pau tá muito culpado hoje tá pessoal mas ele retorno pra vocês tá todos esses dias aí segunda até quinta que tava muito culpado tá ontem teve vídeo pra vocês no natal é pessoal porque tinha que fazer um vídeo rápido que ele teve muito corrido tchau vocês falou